O segundo dia do congresso, Dr. Marcelo, qual é a dimensão, a expectativa que gerou e como chegou agora nas pessoas esse momento do evento de Curitiba? A percepção, o sucesso absoluto, salas cheias, os colegas prestigiando de todo o Brasil, cumprindo o papel da sociedade que é integrar todos os cardiologistas e intervencionistas brasileiros e trazendo atualização com os recentes avanços da nossa área de atuação, tudo isso para ofertar à população brasileira tratamentos que tenham eficácia e que sejam responsáveis por mudanças de desfechos importantes na saúde pública. Seu novo desafio na SBC, conte para a gente como é agora gerenciar um grande projeto de negócios, de demandas e de desafios lá. Tem um valor simbólico muito grande, porque os cardiologistas brasileiros me escolheram para ser o primeiro integrante do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista a presidir a Sociedade Brasileira de Cardiologia. É uma sociedade que tem uma tradição de mais de 70 anos, vinculada aos seus valores, o valor de disseminação do conhecimento, da ética, da integração e das inovações. É um desafio muito instigante, sobretudo porque vivemos hoje no país um momento muito peculiar em que se clama por condutas apropriadas de todos, não só dos políticos, mas também da classe médica. Se clama para que o Estado provenha daquelas garantias que estão colocadas, por exemplo, na Constituição Federal como direito à saúde. Se clama também para que os médicos sejam qualificados e capazes de atender os pacientes conforme o que determina o parâmetro da dignidade da pessoa humana. Então temos uma ambiência complexa, instigante, mas que vai caber a nós a honra de ser o 60º presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e prestar a nossa contribuição, que com certeza é no sentido de unir e fortalecer a cardiologia brasileira. Para concluir, doutor, essa dimensão mudou o presidente, muda o país, que solicitação se faria da classe médica para o novo ministro da Saúde? Então, primeiro que o ministro da Saúde cumpra o que a Constituição Federal assegura. A saúde é um direito de todos e o dever do Estado e deve ser implementada por meio de políticas sociais e econômicas. Então queremos que os tratamentos e as condutas médicas benéficas sejam disponíveis para toda a população. Queremos que o ministro da Saúde nos ouça, ouça os reclames da classe médica e busque as soluções para esses problemas que estão postos e nós conhecemos. Então, atenção primária de qualidade, investir na medicina preventiva, estruturação dos serviços de saúde e, em particular, na área da cardiologia intervencionista, que dêem aos médicos os instrumentos capazes de interferir na história natural das doenças. Se o ministro fizer tudo isso, será um grande ministro. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês e é um prazer estar aqui em Curitiba, essa cidade tão acolhedora, maravilhosa, com esse clima, que, apesar de frio, é um clima que convida todos a participar de um evento científico com bastante interesse.